Os estelionatários se passaram por funcionários da Receita Federal e ofereceram aos empresários paulistas produtos automotivos que supostamente teriam sido apreendidos no porto de Itajaí. Toda negociação foi realizada dentro da prefeitura do município. Depois de receber a quantia de 215 mil reais, o golpista tentou fugir. Mas quando os empresários perceberam que tinham caído em um golpe, chamaram a polícia. Um dos estelionatários foi preso, o outro conseguiu fugir. O dinheiro foi devolvido às vítimas.